Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Virginia Kozer, aqui eu falo sobre saúde integrativa e narcisismo materno. E esse vídeo é sobre narcisismo materno, é sobre sobreviventes de filhas de mães narcisistas. É pra vocês esse vídeo, em especial ao Dia das Mães. Muitos comentários nos grupos, né? E eu já aproveito pra te convidar a participar do nosso grupo Comunidade Flor de Lótus. É um grupo de ajuda, de apoio mútuo. E no Dia das Mães, deixo o convite aqui pra você. Eu vou estar fazendo uma live lá com vocês, ainda não sei o horário, possivelmente de tarde. Eu vou ver o horário certinho, mas se você quiser saber o horário certinho, entra no nosso grupo, participe do nosso grupo. Vou deixar o link aqui na descrição, que eu vou estar fazendo uma live pra estar com vocês nesse momento, nesse dia que para alguns é um dia de muito desconforto ou até mesmo um dia triste. E é sobre essa data que eu vou conversar, vou abordar com vocês aqui, alguns pontos que eu acho importantes. E peço também pra vocês curtirem a página Flor de Lótus. Tem o grupo Flor de Lótus e tem também a página, se você ainda não curtiu, eu tô sempre publicando sobre narcisismo materno, pra ajudar a divulgar. Então, quando você curte, você compartilha as publicações dessa página, você está ajudando a divulgar o narcisismo materno, você está fazendo com que essas informações cheguem a outros sobreviventes que nunca ouviram falar, que talvez estão nas garras aí das suas mães perversas, né? E não sabem que elas, assim como vocês, não tem culpa de nada. Então, ajude a divulgar o narcisismo compartilhando na página Flor de Lótus. Bom, dia das mães pra algumas é uma data bem difícil. Eu não digo pra todas, mas principalmente aquelas que estão em processo de cura ainda. É uma data complicada, não sabem como vão fazer, já estão pré-ocupadas, né? Às vezes nem é maio ainda, já estão pré-ocupadas com essa data. Porque, né, tradicionalmente no nosso país é uma data comemorativa, é um domingo em que se vai estar com a família, é uma data que se comemora. Tradicionalmente num país cristão, onde as mães meio que são divinificadas e não existe mãe má, né? Quando tem uma mãe ruim que abandona um filho ou que mata, as pessoas costumam até falar nas redes sociais, ah, isso não é mãe, é monstro. É mãe sim, existem mães más, perversas, e que muitas dessas más e perversas são narcisistas sim. Então existe mãe sim, não é monstro não. Monstro é bicho papão. Mãe ruim existe sim. E muitas filhas estão passando por lavagem cerebral, estão sofrendo uma culpa enorme porque essas mães sabotam suas filhas. Para as filhas de mães narcisistas, o que, né, vocês me perguntaram o que fazer. Eu moro com minha mãe narcisista, Virgínia, o que eu faço nesse domingo? Se possível, não esteja em casa. Se possível, né, vá para a casa de alguém, vá almoçar ou jantar na casa da sua amiga, vá para o cinema sozinha, evite. Ah, mas tem confraternização, tem churrasco do dia das mães, tem peixada do dia das mães, minhas irmãs, meus irmãos vão estar, meus tios, minha avó, vai estar todo mundo reunido, eu não tenho como deixar de ir porque vão falar isso ou aquilo de mim. Se você mora com a sua mãe narcisista e, infelizmente, né, se você, de repente, quer sair do lar da sua mãe narcisista e ainda não sair, eu digo infelizmente, talvez você tenha que participar desse momento. Se for participar, esteja preparada para, preparada psicologicamente para os ataques da sua mãe narcisista, que ela não vai perder a oportunidade de te desqualificar, te diminuir e, literalmente, enfiar pedras aí em você na frente de toda a família e amigos, que elas não perdem essas oportunidades. Datas comemorativas que está aquele monte de gente, sim, ela vai querer se engrandecer porque é o dia dela e vai querer te humilhar. Então, esteja preparada psicologicamente para não reagir a esses ataques, que só vai fazer com que dê ênfase para esses ataques. Se socializem com seus primos, amigos, quem estiver lá, né, seu tio, sua tia, dê atenção para eles, porque eles não têm culpa de nada, mas esteja preparado para esses ataques. E pedra cinza para sua mãe narcisista. Se você não sabe o que é pedra cinza, clica aqui, que tem um vídeo explicando. Utilize esse método nesse dia e esteja com o coração preparado para esses ataques, para que ele depois não sangre de arrependimento por ter participado. Se não for possível, se for possível, não fique, não participe dessa encenação que você vai encenar, você está em um ambiente hostil, você vai ser possivelmente metralhado pela sua mãe, então você vai fazer um teatro. Ela não faz a vida toda, então você vai fazer mais um. Se possível, se poupe desse teatro e vá fazer uma coisa legal e dane-se o que vão falar de você, né. Para aquelas que já são independentes, que têm a sua casa, mas que desejam ter o contato light, né, que é aquele contato de vez em quando, bem leve, né, de vez em quando só que vai ver, vai visitar e tal. Essas pessoas, o que eu diria é, primeiro, você não é obrigada a ir, mesmo tendo esse contato light. Isso aí é uma imposição da nossa sociedade, de que toda mãe é boa, de que temos que ir, temos que participar. Dane-se quem vai falar alguma coisa. Você é dona da sua própria vida, você é independente, você não tem nenhuma obrigação de estar indo. Mas, se você mesmo assim preferir ir, saiba que se você não estiver curada e não estiver absolutamente dentro do seu próprio eu, né, reestabelecida, já tiver feito aquela reprogramação mental e saber quem você é de fato e que nada te abala, você pode sair machucada desse simples almoço em família. Porque a sua mãe, às vezes, não vai perder a oportunidade de te atormentar, de te ferir, de te magoar. Então, se você ainda tem dúvidas de quem é você, ou se você ainda se permite ser magoada, e, poxa, pra mim tem que ser um Highlander, né, pra não se permitir que uma pessoa que a gente deveria normalmente amar, nos maltrata e a gente consiga conviver bem com isso, eu, pra mim, Virginia, é algo muito difícil. Eu não sei se vou chegar a alcançar esse nível. Se é alguém tóxico, dane-se se é mãe, pai, periquito, papagaio. Tá me fazendo mal? Tá me adoecendo? Tô fora. Mas é decisão pessoal. Talvez a sua decisão pessoal ainda é o contato light. Contato light, pra mim, nada mais é do que você nadando em um polvo, o polvo indo lá e te tragando de volta. E você entrando na codependência de novo, você entrando no modo de deixa bater, que eu não estou ligando se tá doendo ou não, porque é minha mãe, que é isso que a gente, né, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente deixa se bater e abater pela mãe narcisista, e a gente pensa que é normal. Ela, às vezes, tá lá minando a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, que a gente demorou um tempão pra localizar, que ficou perdido lá naquela lavagem cerebral que ela fez desde a sua infância. A gente, adulto, às vezes, se restabeleceu emocionalmente pra deixar-se levar novamente sobre os controles malignos da mãe narcisista pra você voltar até a autoestima baixa, falta de confiança, todo o trabalho jogado buraco abaixo. Eu não me arriscaria, mas há quem não consiga e não queira ter se libertado desse vínculo e tendo contato light. Se você é uma dessas pessoas, esteja preparado pro bombardeio. Esteja preparada pra ir e amanhã, no outro dia, estar chorando, se lamentando, porque ela não vai perder a oportunidade de te humilhar na frente das pessoas, principalmente da família. É o dia dela, né, que se diz mãe, né, e vale lembrar que ela realmente é sua mãe, porque é ela que te pariu. Então, é um domingo pra ela. Então, ela quer brilhar nesse dia, né? É o dia das mães, né? Isso, vamos enfatizar que é o dia das mães. Vamos fazer uma superprogramação, almoço, convidar todos pra quê? Pra ela brilhar. E ela não vai perder a oportunidade de diminuir o seu brilho naquele momento. Se você aparecer com um corte de cabelo nesse dia, um penteado novo, ou algo bonito, algo diferente, e alguém começar a falar, Olha como você, Juliana! Olha, gente, como a Juliana está bonita! Olha como está o cabelo dela! E essa roupa maravilhosa, sua mãe narcisista já vai chegar, já vai dar uma sorrateira, que é pra se desestabilizar, porque ela vai se sentir ameaçada pelo seu brilho. O seu, o fato de você, só a sua presença, só o fato de você estar lá pra ela, já é algo negativo. Já é algo que ela quer que você vá, pra ela ter suprimento, pra ela depois sair falando mal, que você foi, que você disse, ai, minha filha fez isso, isso, isso. Ela quer, ela quer que você vá. Ela quer que você vá pra ela sair falando mal de você, pegar suprimento e falar mal de você. Por outro lado, ela não quer a sua presença, porque ela simplesmente não te ama, que é uma verdade que muitas filhas de mães narcisistas não aceitam. Ela não te ama, porque ela não ama nem ela mesma. Então, ao mesmo tempo que ela quer pra ter suprimento, sim, ao mesmo tempo, a sua presença a incomoda, porque você pode estar tirando uma faisquinha do brilho do dia dela, que é o dia das mães. Então, vá, mas vá preparada pra ser bombardeada, e talvez sofrer no outro dia, ficar com o peso na consciência, ai, por que eu fui? Por que eu fui? Poderia ter saído, ido no shopping, no parque, ter ido pescar, ter ido jogar capoeira, qualquer coisa, menos ter ido pra lá. Aqui é arrependimento. Então, pense bem, onde você tomar essa decisão. Você que tem contato zero, e me pergunta, Virgínia, estou no contato zero, devo ir? Você nem deveria me perguntar isso. Você nem deveria, porque se é contato zero, o nome já diz. É o que? É contato zero? No contact? Não! Se você tem, tá em contato zero, nem me pergunte isso. Você já sabe, mas você quer, de repente, que eu te dou uma afirmação positiva, de, ó, vá, talvez não vai ser assim, talvez vai ser diferente, né? Tenta! Eu não vou te dar essa resposta, você está perguntando, porque você tem uma esperança dentro de si, de que talvez ela mude, e ela não vai mudar. Então, se você está no contato zero, não, não vá, não vá, se é contato zero, pra quem você vai correr o risco, de ser metralhado, à toa, e perder tudo, que você já construiu, sobre si mesmo. A quebra desse contato zero, só vai te trazer prejuízos emocionais. Ah, mas a minha prima, a minha tia, dane-se, o que eles vão falar, dane-se. Você tem o controle da sua vida, dos seus pensamentos, mas o controle da vida, dos pensamentos, das outras pessoas, você não tem, então dane-se. Filha de mãe narcisista, que não aprendeu a ligar o botão do dane-se, vai ficar perdido o resto da vida. Se você ainda está preocupado, está no contato zero, se você ainda está preocupada, no dia das mães, que vão falar alguma coisa com você, você não ligou ainda o botão de dane-se. Dane-se é a sociedade. A sociedade, continua achando que toda mãe é boa. E você também tem que compreender isso, entendeu? A sociedade acha que não existe a mãe boa, mãe ruim, porque mãe que é ruim é monstro. Então, entenda que, não vai adiantar, não vai adiantar você debater, você falar, e temar, e dizer, eu não vou se justificar, eu não vou para o almoço, dia das mães, não adianta, a sociedade já, ela vai no cerebral, sabe, de religião, de que mãe tem que ser santificada. Então, não adianta você, querer mudar o pensamento das pessoas, porque elas não vão mudar. Ligue o botão de dane-se, ligue para o resto da vida. Filha de mãe narcisista, tem que ligar o botão do dane-se o resto da vida, porque vai ser assim, para o resto da sua vida. Se acostume com essa ideia de que a sociedade vai achar que a sua mãe é boa, e a sua mãe não é boa, é uma pessoa má, e você vai ter que conviver com isso o resto da sua vida. É algo que você tem que trabalhar internamente, porque é algo que não vai mudar, a menos que você mude de país, e que esse país não seja como o nosso Brasil, que santifica as mães. Aproveite esse dia para fazer algo que você gosta, sei lá, vai no cinema, vai passear na praia, vai fazer uma corrida, vai na casa da sua amiga, passa o domingo na casa da sua amiga, de repente você tem uma amiga que vai para a casa da mãe, vá junto com essa amiga, almoça, fila a boia lá da mãe da sua amiga, de repente é uma ótima, uma cozinheira de mão cheia, faça isso. Ah, Virginia, não, porque se ela for lá abraçar a mãe dela, eu vou chorar. Caramba, você precisa de cura. Se você ainda se emociona com comerciais na TV, com pessoas que você vai ver abraçando, respira fundo, cuide-se primeiro, busque essa cura com psicoterapeuta, com terapeuta, seja lá com o que for, com o coach, com o que você quiser. Se cure primeiro, depois no próximo dia das mães você sai. O que você pode fazer então, é ou fazer a aula sozinha, ou se trancar no seu quarto e assistir uma série, pega a série toda, fica o dia inteiro assistindo série. Se proteja desses gatilhos emocionais, caso você ainda esteja em processo de cura e caso isso ainda te incomode. Eu não me incomodo, eu, quando dou de cara com isso, eu vejo isso todo dia das mães, porque meu marido, dia das mães, tem almoço na casa dela, tem os filhos dela, minhas cunhadas, e ele, trocando, dando presente, trocando abraços, isso pra mim é algo normal, eu sou mãe, pra quem é mãe, é um tanto quanto menos difícil, lidar com a situação, porque é um dia que a gente comemora, a gente faz almoço, reúne os nossos filhos, agora pra quem não é mãe, realmente pode ter esses gatilhos emocionais, porque o nosso, quando a gente é mãe, a gente já tem na cabeça que mãe é uma coisa boa, porque a gente é mãe, a gente já provou da maternidade, agora quem ainda não é mãe, talvez nem queira, e ótimo também, se você não queira ser mãe, ainda tá o gatilho negativo de ser mãe, e talvez vai ter esses sentimentos ruins, então se você ainda tá nesse processo, ainda de não cura, fique em casa, assista vídeo, leia um bom livro, faça um chocolate quente, se curta, aproveite pra descansar nesse dia, porque tendemos a ter tudo muito corrido, então descanse nesse dia, de repente nesse dia das mães, se você tiver aí em casa, e for assistir um vídeo, ou ler um livro, entra lá no grupo Flor de Lotus, que eu vou tá lá, fazendo, ficando alguns minutos com vocês, respondendo algumas perguntas, estando com vocês nesse momento, que pra algumas é difícil, me siga nas redes sociais, eu tenho a minha página, no Facebook, tenho o Instagram, que eu tô sempre postando também, sobre autoajuda, pras filhas de mães narcisistas, sobre narcisismo, e sobre saúde integrativa, tá bom? Obrigada pela companhia de sempre, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!